Oração a Santo Aleixo Deus, nosso Pai, vós sois aquele que tudo vê, tudo escuta, tudo faz, tudo cria, revelando-se sem se mostrar. A exemplo de Santo Aleixo busquemos a simplicidade de vida, pois vós sois o simples, o indivisível, e somente os simples verão a vossa face única e verdadeira. Dá-nos a retidão no falar e no agir, a compaixão no acolher e a dedicação em servir, pois realizar essas coisas é participar das vossas bem-aventuranças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Aleixo, rogai por nós.